Então, deixa eu só fazer aqui um comentário breve, depois eu volto e converso mais com vocês. Temos conosco hoje um diplomata de grande respeitabilidade, o chanceler das Filipinas, Alberto Del Rosario, que faz sua primeira visita ao Brasil. Ele está a caminho de uma reunião que teremos em Buenos Aires, de um fórum de cooperação entre países da América Latina e da Ásia. As Filipinas, um parceiro comercial crescentemente importante para o Brasil, na Ásia. Um bilhão de comércio bilateral em 2008. Caiu um pouco agora nos últimos anos, depois da crise financeira, mas continua significativo, perto de R$ 800 milhões no ano passado. Existem várias empresas brasileiras nas Filipinas, como a Vale, por exemplo, a TECOM, que é uma empresa filipina também, tem um terminal de contêineres aqui no Porto do Suape, em Pernambuco. Há um grande interesse filipino pelos biocombustíveis e o meu colega, o chanceler, anunciou que eles querem mandar uma missão de alto nível sobre bioenergia para a próxima sessão de consultas políticas que nós manteremos em princípios do ano que vem, possivelmente. Eu aproveitei para transmitir ao meu colega a nossa satisfação em nos tornarmos um parceiro associado à ASEAN. ASEAN, como você sabe, é a Associação dos Países da Ásia do Sudoeste. Eu deveria ir até a Indonésia em novembro deste ano ainda para assinar o Tratado de Amizade e Cooperação com a ASEAN, que é, digamos assim, a porta de entrada para o status de membro associado e parceiro privilegiado da ASEAN. A ASEAN, um grupo de países extremamente dinâmico, como vocês sabem, atualmente sob presidência em Indonésia. Eu agora em Buenos Aires também me encontrarei com o meu colega da Indonésia, o chanceler da Indonésia, que estará participando da Funda Lau. O nosso embaixador em Jakarta foi acreditar no ASEAN. De modo que tudo isso sinaliza possibilidades de aproximação, como a região muito dinâmica na Ásia, onde existe um potencial grande de cooperação em diversas áreas, agricultura, desenvolvimento científico, acadêmico, e região com características semelhantes de clima de biodiversidade do Brasil. Também aproveitei para convidar o presidente Aquino das Filipinas para Rio Mais 20. Filipinas e Brasil são países mega diversos e também se coordenam de forma muito estreita em temas ambientais. Aproveitei para agradecer a postura da ASEAN durante as eleições para o diretor-geral da FAO em Roma. Como vocês sabem, a ASEAN tinha um candidato próprio, que era especialista, um agrônomo indonésio, mas logo depois da primeira mudada de votos, em função diferencial de votos em relação aos dois principais, os dois melhor colocados, o candidato a Indonésia e toda ASEAN se posicionou em favor do professor Graziano, o que foi um apoio fundamental para permitir que o Brasil saísse vitorioso desse pleno na Organização das Nações Unidas para a Agricultura. As Filipinas têm sido um parceiro importante no âmbito multilateral, eles fazem parte do G20 da OMC como importante produtor agrícola, e nas Nações Unidas eles apoiam uma reforma do Conselho de Segurança como aquela preconizada pelo G4, G4 Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Conversamos também um pouco sobre o norte da África, vocês sabem há um grande número de filipinos, cidadãos filipinos, que trabalham ao redor do mundo em atividades de vários tipos e no norte da África em particular havia milhares de filipinos, o chanceler Del Rosário esteve três vezes na Líbia para, enfim, atender as preocupações dos cidadãos filipinos trabalhando na Líbia de segurança e contribuir para que aqueles que quisessem sair pudessem sair, de modo que pude me beneficiar também das apreciações e avaliações que ele fez sobre uma série de situações no mundo árabe, na Líbia, na Síria, entre outras. Então são alguns dos assuntos que nós tocamos aqui e que ficou demonstrado durante a conversa a qualidade das análises do meu colega filipino, a grande e vasta experiência, ele é um homem que saiu do setor privado, foi embaixador em Washington durante seis anos, agora assume há seis meses a chefia da chancelaria filipina, de modo que, para mim, foi um prazer pessoal e realmente aprendi muito durante a nossa conversa hoje. Obrigado, Silêncio. Bom dia. I would like to begin by thanking the foreign minister of Brazil, His Excellency António Patriota, for the generous reception and the warm hospitality that has been accorded to my delegation and myself during this wonderful visit to Brazil. This is my first visit to your country and I am awed by the dynamism of the country and the beauty of its people and I can see that here amongst yourselves how beautiful you all are. The Philippines and Brazil have had a long-standing relationship. We share many commonalities. We have a common love for democracy. We have a parallelism in terms of political history. We have a parallelism in terms of cultural traditions. And we are outward in terms of our foreign policy. I think that we, in our discussions today with the Honorable Foreign Minister, we looked at the trade and investment ties and we see many opportunities to move these forward. We think that what needs to be done there is essentially to bring our businessmen together, Filipino businessmen with that of the Brazilian businessmen, and to be able to give them the opportunity to see that there are many areas that can offer cooperation in terms of both business and trade ties. We also looked at the opportunities in terms of agriculture. We have an agriculture cooperation. We looked at the opportunities in terms of renewable energy, essentially that of bioethanol. And we also looked at the opportunities in terms of conservation of the environment. Additionally, we also talked about transnational crimes. And we have actually come up with a joint declaration on how to combat illegal drug trafficking. We also signed two other agreements. One is in the area of providing technical assistance, technical cooperation. And the other is in the area of agrarian reform. Yes. In the areas of multilateral cooperation, we talked about several issues. We talked about Brazil coming into becoming a dialogue partner of ASEAN. And the Philippines is fully endorsing this. We talked about the Philippines being the coordinator for the ASEAN-Mercosol dialogue. And what the Philippines intends to do is we intend to call a meeting so that there can be a plan of action that can bring these two regional meetings together more closely. We also talked about the UN reforms. We talked about the fact that you're providing leadership in terms of the Rio Plus 20 Forum, which is the UN program on sustainable development. and many others. We talked also about the candidatures in terms of the reciprocities that are provided there. And I think the meeting was very successful. It opened windows for many opportunities for us to be able to enhance our bilateral relations. So thank you very much. Minister, could you share with us your opinion about what is going on in Africa or north of Africa? What can happen with the new government or with the Salon of Mr. Kadaf? I've been to Libya three times, and I had expressed earlier a general feeling as to why the problems we're seeing are actually happening there. And my sense is that in North Africa and in some countries in the Middle East, there are just leaders that have been there on an autocratic basis. And the perception is that the leaders have been there too long, the leadership has become stale, and the younger people who have actually grown in numbers. If you look at the demographics of some of these countries, you will find that the young people have outgrown in numbers, the older people. So some of these countries, two thirds of the population are really young people. And so these young people, because of modern media, they're able to find out what the aspirations of other people who are similar to them are able to think about in this world. And so they become unhappy with their lot, with their government. And what they do is, initially what's happened is that they have actually made early demands for reform, and these early demands have not been met or are not reacted to very quickly. And so the demands get a little more stringent, get a little more stronger. And at some point, the governments which are authoritarian, they are just adamant in terms of ignoring these demands. And finally, these people just say, if you can't give in to our demands, then you better step down. And that's the kind of thing that you're seeing now, I think. I've been to Libya, I've been to Syria, I've been to Yemen, Bahrain, and it seems to me that that is what's happening there. I don't know, in regards to your question, I don't know what will happen to Libya. I think that we'll have to see what happens there, in terms of how the government will be formed, and how the transition, we only hope the transition will be peaceful. Thank you. Thank you.